Boa tarde, começa agora ao vivo o Bande Cidade Especial Eleições 2010. Durante todo o dia, as equipes de reportagem da Bande acompanharam a movimentação nas principais zonas eleitorais da capital amazonense. E logo nas primeiras horas da manhã, já tinha eleitor fazendo fila em frente às escolas. Ao nascer do sol, a fila já estava dobrando o quarteirão. Quem chegou na escola municipal Irmã Helena Augusta Volcati, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, às seis horas, teve de enfrentar a fila que já somavam mais de 60 pessoas. Dona Isabel mora perto do colégio e faz questão de ser a primeira a chegar. Quero dar de ser uma das primeiras a votar. Seu Raimundo Tavares até tentou ser o primeiro a votar. Saiu de casa às cinco, mas só chegou ao colégio às sete horas da manhã, por conta da distância. Minha casa foi embora para o interior, agora é o interior. Mesmo sem a obrigatoriedade do título de eleitor, por aqui todo mundo fez questão de trazer o documento além da identidade. Para tentar atingir o eleitor indeciso, foram jogados em frente às escolas milhares de panfletos de políticos. Os chamados santinhos, que eram encontrados até na porta dos colégios. A fila do lado de fora da escola não demorou muito. Quando o sol esquentou, a população resolveu invadir o colégio. No portão, apenas um policial militar comandava a segurança. E na hora do empurra-empurra, nem ele aguentou. Mais de duzentas pessoas entraram na escola municipal Irmã Helena Augusta Bolcate, antes das oito horas da manhã, o que não adiantou muito. As urnas só foram liberadas às oito, como determina a lei. Outro problema no maior colégio eleitoral de Manaus, aconteceu em duas salas, que pela manhã estavam com dois aparelhos de ar-condicionado danificados. E a temperatura já chegava a 30 graus. Quem saiu lucrando com a situação foi o autônomo Aurimar Malveira, que aproveitou o calor para vender laranja em frente ao colégio. Eu tenho que aproveitar para ganhar um dinheirinho extra, porque se o cara trabalhasse só a bolsa, fica difícil você ganhar mais algum dinheirinho. De acordo com os mesários, este ano o eleitor compareceu mais cedo às urnas, o que pode facilitar na hora da contagem dos votos. O resultado das eleições em Manaus está previsto para as oito horas da noite. E a maioria dos candidatos ao governo do Estado e ao Senado foram às urnas pela manhã. E cada um aproveitou para cumprimentar os eleitores, e quem sabe até ganhar alguns votos a mais. Os principais candidatos foram cedo às urnas eleitorais. O candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto, votou às 9h15 da manhã no Colégio Estadual Dom Pedro II. Confiante que esse é o trabalho que fiz. Muito tranquilo, por entender que o povo decide. Às 9h20 da manhã, o candidato ao governo do Amazonas, Alfredo Nascimento, votou no Colégio Anderson de Menezes, no bairro Parque 10. Alfredo chegou acompanhado do candidato a vice-governador, Serafim Corrêa, do candidato ao Senado, Jefferson Praia, do candidato a deputado federal, Marcelo Serafim, e do candidato a deputado estadual, Marcelo Ramos. Alfredo Nascimento disse estar confiante. O candidato ao Senado, Eduardo Braga, chegou às 9h15 no Colégio Marechal Hermes, no Lírio do Vale, acompanhado da esposa Sandra Braga e dos candidatos Omar Aziz e Vanessa Graziotin. Eduardo falou com a imprensa, cumprimentou eleitores e ainda enfrentou a fila por alguns minutos, mas pela demora, preferiu utilizar o privilégio de candidato e votou às 9h30 da manhã. Todos nós com uma grande expectativa, esperamos que o povo do Amazonas hoje cumpra seu dever democrático. Às 10h20, o candidato ao governo Omar Aziz votou na escola Cônego Azevedo, no bairro Aparecida. Omar chegou acompanhado da esposa Négime Aziz e da candidata ao Senado, Vanessa Graziotin. O candidato ao governo cumprimentou eleitores e disse estar confiante na vitória ainda no primeiro turno. Nós temos uma expectativa boa, esperamos ganhar a eleição no primeiro turno e dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo. Às 10h20 da manhã, o candidato Issa Abraão chegou à escola a professora Leonor Santiago Mourão, no conjunto manauense, zona centro-sul de Manaus. Acredito que nós somos capazes de estarmos num segundo turno, se assim não for, pelo menos de empurrar a eleição para o segundo turno. Às 11h20 da manhã, foi a vez da candidata ao Senado, Vanessa Graziotin. O colégio eleitoral foi o Solon de Lucena, na avenida Constantino Nery. A candidata foi acompanhada do candidato ao governo Omar Aziz e disse que acredita na vitória. Tenho certeza, conficção, que fizemos primeiro uma campanha muito limpa e segundo que a população está tendo a possibilidade de escolher entre dois projetos. E seguindo determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, os presos do sistema penitenciário do Brasil tiveram garantido o direito ao voto. No Amazonas, mais de 300 presos estavam aptos a votar neste domingo. Elisângela foi uma das primeiras a votar. Mesmo sabendo que o voto não é obrigatório para presos que aguardam o julgamento, ela fez questão de exercer o direito. Eu me sinto no direito de exercer a minha função de eleitor e escolher os meus representantes. Em Manaus, três zonas eleitorais foram instaladas dentro de presídios, como a cadeia pública, a desembargador Raimundo Vidal Pessoa, a unidade prisional do Puraquequara e o Instituto Penal Antônio Trindade. Um empate, além das cadeias do interior do Estado. São seis sessões, contando com o interior, acrescentando que em Mana Capuru a Polícia Militar fará a escolta dos presos para as suas sessões eleitorais. A sala que você está vendo foi projetada, foi disponizada para o TRE avisando o bem-estar e a segurança, tanto dos funcionários quanto dos próprios internos. Entre os meses de março e maio deste ano, seguindo determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, as seis juízes e outros órgãos se uniram para emitir documentos como RG, certificado de reservista e título de eleitor para que os presidiários pudessem exercer o direito de voto. Assim como Erisângela, este presidiário também mostrou que não abre mão de votar. Mesmo aqui encarcerado, mas nós temos o nosso direito, né? E mais de 3 mil pessoas se inscreveram para o voto em trânsito em Manaus. As seis sessões disponibilizadas para os eleitores funcionaram durante todo o dia no centro de atendimento ao eleitor. Seis sessões foram disponibilizadas para atender os eleitores que se cadastraram para votar em trânsito. Até as 10 horas da manhã, cerca de 600 deles já haviam votado e a fila aumentava cada vez mais no local de votação, prédio anexo ao Tribunal Regional Eleitoral. No centro de atendimento ao eleitor está funcionando o voto em trânsito. Por conta do número de eleitores que solicitaram fazer o voto em trânsito, o Tribunal Regional Eleitoral dividiu o atendimento em seis sessões. São esperados 3.133 eleitores para votar apenas para presidente. E o eleitor pode vir à sede do CATE, prédio anexo ao Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida André Araújo, trazendo um documento de identificação original com foto. Até as 10 e meia da manhã, cerca de 600 eleitores já haviam votado. Mesmo podendo votar apenas para presidente, quem enfrentou a fila e a demora no dia de hoje, acredita que valeu a pena. Eu estou acompanhando ela, eu vim também a trabalho, acho muito importante votar, por isso que a gente pediu o voto em trânsito. A gente fez um cadastro prévio e mesmo assim o tamanho da fila, fila no solo, acho que é um desrespeito. Muito importante votar para presidente, a gente vai votar só para presidente aqui mesmo. Pela manhã, algumas reclamações de eleitores revoltados com a não obrigatoriedade da apresentação do título de eleitor, o que os servidores do TRE observaram como natural. Só em setembro foram emitidos mais de 29 mil títulos. E as reclamações hoje? São bastante, mas a gente tem conseguido atender todos os eleitores que nos procuram? A gente pede que eles não deixem de levar pelo menos um documento oficial com foto, já que o título foi desobrigado. O eleitor do voto em trânsito vai poder votar até as 5 horas da tarde na central de atendimento ao eleitor, apresentando um documento original com foto. Mais informações no telefone 3633 4240. E com a temperatura acima dos 35 graus, o manauense sofreu com o calor e a espera nas filas. Mas os vendedores de água aproveitaram a oportunidade para faturar. Olha a garrafinha, olha a garrafinha. A propaganda soou como música para quem fez de tudo para fugir do calor neste domingo. Bom para a Tobson, que faturou com a venda de garrafinhas. Vendeu quantas hoje? Mais ou menos, mais 50 já. Com esse calor aqui de Manaus, está dando para lucrar? Com certeza. Aproveitamos para tirar um pouquinho para ajudar na renda. A garrafinha foi apenas um dos artifícios para driblar o calor. Teve gente que preferiu água mineral, outros refrigerante e até guarda-chuva pôde ser visto pelas ruas de Manaus. Tudo para aliviar as altas temperaturas. Está muito quente, quente mesmo. É todo dia, não tem muda não. Está muito calor? Está. Está tomando o que para melhorar? É refrigerante. Para refrescar? Muita água. Muita água mesmo, muito quente, 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 quente. Esta senhora aproveitou a sombra da árvore para fugir do sol. Esse sol não está fácil, né? Esperando o transporte, né? Ou 129 para mim ir para casa. Na sombra? Na sombra, com certeza. Uns fugiram do calor e outros da sujeira. As ruas da capital ficaram tomadas pelo lixo formado pelos santinhos de diversos candidatos jogados no chão. E com ônibus de graça, o Manoense aproveitou a folga para fazer passeios alternativos. Além, é claro, de exercer o direito do voto. A serviço da justiça eleitoral. Foi assim que 100% da frota de transporte coletivo começaram a circular a partir das 4 horas da manhã nas zonas da capital Manaus. Cerca de 1.300 ônibus foram disponibilizados pela Superintendência Municipal de Transporte Urbano para a População. Mas não foi só para votar que os eleitores utilizaram o transporte. Muitos confessaram que vão passear, já que o serviço é gratuito até meia-noite. Eu vou passear, depois eu vou para a minha casa e vou trabalhar ainda hoje. Aproveitar a oportunidade, né? Está sendo dada e dar uma voltinha na cidade. Por enquanto o movimento está tranquilo? Tá. Eu estou achando que por enquanto o movimento está bem tranquilo mesmo. Não, não, não. Não tivemos dificuldade. Nós temos 24 horas para aproveitar essa gratuidade que o IMDT e a vereventura concedeu para as eleições. Segundo a SMTU, cerca de 60 fiscais foram distribuídos pelas zonas da cidade para garantir uma boa circulação da frota e evitar possíveis transtornos com a demora dos veículos. Este primeiro programa do Bande Cidade Especial Eleições 2010 dá uma pausa, mas volta às 15 para as 6 com a participação do repórter Iano Sérgio, ao vivo da sede do TRE e aqui no estúdio com a participação do cientista político Gilson Gil e o cientista social Pontes Filho. Você acompanha agora a programação nacional da Bande Eleições 2010. Olho no voto, olho na Bande. Estes são números oficiais do TSE.